Olá pessoal iniciando o vídeo aqui de hoje estou com uma Toro Open Edition 1.8 16 válvulas aquelas e-torque Evo pessoal eu acho que não sei se vai conseguir ouvir na filmagem mas eu falando de repente você que tem uma ou você reparador se identifica o que eu percebo quando ela joga ela faz um glum glum sabe que glum 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 lá ela fez agora eu vou gravar depois vocês vão ouvir melhor passar meio de lado ali que eu percebo é quando balança carroceria olha e fez talvez você não tem identificado aí eu percebo quando eu jogo a carroceria para um lado e para o outro ela faz esse barulho então pode ser eu já arrumei algumas estava relacionado ao estabilizador vou dar uma olhada certinho vou ver como é que tá a bucha de bandeja porém não é o defeito do veículo mas sempre é bom ver como é que tá as bandeja batendo superior inferior sempre faz parte do serviço ó pessoal como vocês viram andando aqui atrás de mim tá uma Toro Open Edition como eu mencionei atrás eu tô aqui com barulho nela um barulho até relativamente alto na suspensão talvez o senhor não conseguiu passar tanta emoção do barulho mas é um barulho que você tá no dia a dia aquele barulho que você reconhece na hora ele acaba incomodando vocês vão ver que a solução dele é relativamente simples já peguei numa outra Toro que era esse probleminha também acaba passando batido há um tempo atrás ele trocou amortecedor e os kit de batente o barulho não saiu analisar não viram muita coisa aí agora já faz uns três quatro meses que tá convivendo com esse barulho mas chegou a hora que ele ficou um pouco incomodada ele nos achou aqui por indicação e trouxe para nós ver o veículo ele tá aqui na nossa valeta eu vou lá por baixo simplesmente para ilustrar o que eu tô falando mas daria para mim tá fazendo ele sem ser na valeta daria para fazer no chão esse primeiro diagnóstico e depois ir para o elevador mas eu vou lá vocês vão acompanhar comigo esse passo a passo o pessoal aqui tá na vala aqui fica melhor você trabalhar com um pouco mais de ergonomia tem um pouco mais de mobilidade para diagnosticar aqui pessoal um defeito em bem característico de vários veículos muitas vezes esse defeito aqui o pessoal condena caixa de direção condena amortecedor aqui nesse veículo aqui há uns três meses atrás foi trocado os amortecedores colocado cofap trocado os kits de batente porém os kits de batente acredito não seja de marca tão boa porque eles já estão todo ressecado com pouco tempo de uso e o cliente mencionou que o barulho não parou aí ele trouxe aqui para mim aí a gente vai chacoalhar agora eu ver que vocês vão identificar esse defeito comigo pode balançar e ao barulho e olha a barra estabilizadora ali pessoal vamos ver se eu consigo é a barra pulando ó tá vendo então esse defeito aqui é exclusivamente as buchas da barra estabilizadora olha lá pessoal a barra bem devagarzinho assim tá bom ó olha a folga na bucha da barra pessoal então aqui você poderia trocar a suspensão inteira que não ia resolver eu já vi pessoal condenando a caixa de direção tá vendo lá a bucha da barra ó ó o molejo chacoalha mais forte só para desolver ó ó pessoal agora vou chacoalhar tô aqui do lado de fora isso aqui daria para você ter essa mesma visão no chão aqui nós só estamos usando a vala para facilitar mexe devagarzinho Marcelo olha lá a barra não bem devagarzinho menos que isso isso ó olha a folga da barra pessoal então como vocês viram aí ó essa é uma folga que acaba passando batido e o pessoal troca tudo que nem aqui ó ó aqui agora já sujou já mas ó amortecedorzinho cofap puseram aqui ó não tô conseguindo pegar aqui ele olha lá ó cofap escrito ali do lado turbo gás trocaram os kits de batente também aí ele falou que o barulho persistiu agora deu uma respirada e trouxe aí para nós ver então vou passar para ele vou colocar no elevador que eu já vi que umas buchas de bandeja tá bem marcada ali vou colocar de forma geral no elevador mostrar para vocês farem essa substituição né vamos dar uma volta ó pessoal aqui nós analisamos que a bucha tá bem trincada eu tentava entrar aqui com a câmera para melhorar essa imagem ó aqui é que agora nós soltou a bandeja parou de forçar mas quando tava no parafuso tava bem aberto aqui já começou a abrir aqui também ele do outro lado do outro lado até mais porém isso não é o barulho lógico aí ali pessoal a bucha tá tá com tanta folga tá dando para ver até um espaço lá deixa eu tentar iluminar e dar um zoom ao mesmo tempo ó ó lá ó o espaço que tem lá ó dá até para ver a luz passando por dentro do da baixa avisadora então pessoal fica essa dica aí para vocês aí um barulho alto na suspensão então isso aqui passa batida hein como eu mencionei ó agora dá para ver melhor ó mordicador trocado kit de batente trocado tudo certinho porém o barulho não parou então dá essa atençãozinho especial agora vamos trocar essa bucha aqui também o cliente já falou para fazer o que precisar nós vimos que a as as bieletas da baixa avisadora estão com a coifa toda trincada não estão com folga porém são originais e estão trincada agora vai começar a entrar terra ó o cliente pega bastante terra então vai dar folga precoce então que eu vou fazer o barulho primordial falei para o cliente que as buchas da baixa avisadora porém vou trocar a bucha traseira da bandeja dianteira a outra bucha tá boa ainda ela é uma bucha um pouco mais resistente que essa essa aqui é que tomamos impacto você passa uma lombada ela tem esse molejo ela acaba trincando mesmo ali como eu mencionei outro lado até mais e aí vamos aproveitar já trocar essas duas bieleta trocar a bucha e essa bucha traseira da bandeja dianteira agora pessoal aqui ó é sempre uma novidade né eu vou erguer um pouquinho ela e vocês vão acompanhar ali que nós observamos na hora de tirar essa bandeja aqui isso aí até uma atenção para você que vai orçar esse veículo isso aqui nós não estávamos contando já meio que passei até o orçamento para o cliente mas apareceu essa novidade aí vou erguer e vocês vão acompanhar melhor ó pessoal aqui ó deixa eu tentar ver se eu consigo pegar para vocês verem ali pessoal preciso soltar aquele parafuso ali ó para mim tirar a bandeja daquele lado esse lado aqui tranquilo agora olha aqui pessoal pessoal colocou essa essa barra frontal na frente do parafuso então aqui eu vou ter que ter duas hipóteses ó eu tenho que soltar um parafuso lá dentro ver se eu consigo pegar falar o parafuso lá dentro então eu vou ter que tirar essa barra aqui agora porém essa barra é travada aqui beleza solta aqui só que eu vou ter tirar o para-choque pessoal porque ele tem três parafuso lá dentro ó olha lá então para mim tirar bandeja eu tenho que tirar o para-choque para mim poder ter acesso aqueles três parafusos ou tirar o agregado aqui ó isso aqui eu achei que deram a dificuldade uma dificultada sem necessidade era só ter prendido essa barra em algum outro ponto eu falo porque acaba encarecendo tem que soltar aquele parafuso para tirar bandeja então como eu mencionei ou vou ter que arrancar esse agregado soltar caixa direção tirar o agregado acho que nós vamos acabar optando por fazer isso ou tirar o para-choque para mim ter acesso aqueles parafusos como eu mencionei para estar soltando essa peça aí para mim conseguir chegar na bandeja ali então essa aqui foi uma novidade que nós vimos tô passando para vocês aí se for reparador já vê isso aqui e se for proprietário já saber que vai ter essa dificuldade agora se for fazer só a parte da bucha da baixa avisadora é bem sossegado ó pessoal aqui nós optamos aqui por arrancar o agregado do veículo e aqui nós vimos a bucha da barra é bem simplesinho para trocar ó é só você soltar aqui embaixo só que porém nós vamos ter que arrancar o agregado por causa daquele defeito que eu mencionei para vocês ali nós não com não temos acesso para arrancar o parafuso da bandeja e como vamos trocar essa bucha aqui também então vamos arrancar a frente aí nós não vamos tirar ali a frente do para-choque porque não vai ser só tirar o para-choque o para-choque nós vamos ter acesso aqueles três parafusos que estão apertado de lá para cá porém ele não tem espaço para sair então vai ter que arrancar essa travessa aqui e essa travessa aqui pessoal ela segura o radiador ali ó tá vendo então não vai dar para ser vai vai dificultar um pouco mais como aqui nós já vamos mexer com bucha de baixa avisadora mexer com tudo optamos então por tirar o agregado aí nós vamos soltar a caixa direção deixar na posição dela tudo ainda vamos tentar prender ela porque aquela coluna elétrica e nós vamos aqui desmontando essa parte aqui então optamos por tirar o agregado ó pessoal aqui nós fizemos uma remoção do agregado agora propriamente dito prender uma caixa de direção aqui no escapamento para evitar que ela caia a caixa é simplesmente aquelas caixa comum mecânica porém nós ficamos com medo dela descer ali e desacoplar lá dentro da coluna elétrica alguma coisa assim por via das dúvidas prender ela ali pessoal ó agora abaixamos aqui o agregado por causa dessa peça aqui pessoal ó caso dessa barra aqui é uma barra que ajuda a reforçar a frente porém como eu mencionei tem que ser tirado lá na frente o o para-choque para poder ter acesso no parafuso tirar dessa parte aqui para poder ter espaço para essa peça ir para frente então como já íamos mexer com bucha com bucha da barra essas coisas optamos em tirar o agregado o agregado aqui ó abaixamos ele aqui que vocês estão vendo aqui ele certinho ali onde prende aquela barra que vocês viram que atrapalha para nós ter acesso para soltar essa bucha da bandeja e essa bucha da bandeja também a bucha já estava bem cortada ó ó isso aqui ó é ela quando monta lá pessoal ela abre totalmente esse lado estava totalmente cortado ó esse lado ainda estava bem trincadinho mas esse lado aqui separou aí já aproveitamos né para fazer um serviço no nosso padrão já fizemos essa remoção aí ó pessoal chegaram as peças da touro ali essa é as buchas que estão fazendo barulho essa bucha da baixa estabilizadora é uma bucha bem forte mesmo você vê que ela não é só borracha ela tem algum corpo metálico aqui por dentro para deixar ela bem firme mesmo essas coisas estão vendo aqui é tudo rebarba de borracha mas aí não tem problema não quando montar lá a própria barra vai moldar aqui vai ficar sem folga as buchas da bandeja pessoal muita atenção na montagem dessa bucha se vocês repararem ela é bilungada isso aqui é para bandeja conseguir fazer alguma correção possivelmente de cambagem vou ver certinho se ela tá na posição ali para ser feita a parte de cambagem ou do caster mas com certeza deve ser de cambagem então dá uma atenção especial ela tem a posição de montagem só encontramos da sampel é numa eu na minha preferência a gente sempre é honesta aqui no canal minha preferência axios na ausência do max eu monto uma sampel então não achamos axios sampel atende muito bem também pelo menos nessa parte de bucha não tem um grande problema com a sampel gosto mais da axi como mencionei bieleta da barra estabilizadora tá com a coifinha tudo trincada lá então daqui a pouco vai começar a entrar poeira o cliente pega bastante poeira vai dar problema e vai dar barulho aí daqui a pouco dois três meses o cliente volta falando tá com o mesmo defeito sabemos que não vai ser que o defeito era isso então já vamos fazer a substituição tá tudo na mão barra tá na mão ali vamos fazer a troca e a troca das buchas de bandeja vocês viram o trabalho que dá para trocar essa bucha só para você conseguir soltar a bandeja eu vou fazer fazer a montagem lá e vocês vão acompanhando esse passo a passo o pessoal agora nosso técnico marcelo já finalizou a troca das buchas de um trato na bandeja você falar que está trocando a bandeja o cliente acredita olha aqui pessoal aquele capricho no nosso padrão ó olha aqui trocamos a bucha como vocês viram lá sempre sempre marcar a posição dela respeitar trocar esse sentido do bilungo porque antigamente as buchas pessoal se você invertesse a posição dela para lá ou para cá o que que aconteceria ela iria estourar mais rápido essa não ó essa existe uma regulagem da suspensão na parte de alinhamento mesmo e é feito por essa bucha então tem que respeitar trocamos aqui também ó então como ela se desloca nesse sentido aqui com certeza para ajuste de recambagem então muito necessário ali você vê que nós marcamos a bandeja marcamos a bandeja para colocar a bucha na posição correta e o bin lungo nesse sentido para a bandeja conseguir fazer isso aqui ó acho que com certeza vai mexer na convergência e na divergência em curva agora vamos fazer a instalação no agregado voltar lá e vocês vão acompanhando o pessoal aqui é aquele parafuso já apertamos tá sem iluminação aqui mas é para gravar rapidinho então aquela barra vai aqui dentro parafusada aqui que seria essa barra aqui ó então por isso você não tem acesso como já mencionei durante o vídeo inteiro então ela já entra pronto pessoal apertando tentando colocar na mesma regulagem ali na mesma regulagem aqui nós observamos aqui que aqui também tem um bin lungo para todos os lados aqui então fica bem folgado possivelmente para alguma correção de cambagem porém eu não sei se eles não pensaram direito com a barra aqui você não consegue fazer essa regulagem a não ser que o cara tiver que desmontar essa frente inteira aí para fazer a regulagem isso aqui que eu acredito que ninguém vai fazer vai se tornar inviável por mais vamos montar aqui certinho tá tudo pronto como vocês acompanharam vamos fazer a instalação já no veículo e eu já volto gravando com ele pronto ó pessoal aqui já tá tudo finalizado a bucha aqui pessoal não vende original fiat na fiat é custa mil oitocentos e oitenta reais pelo menos aqui na quarta foi passado para nós e ela vem a bucha e a barra estabilizadora junto você imagina que absurdo uma barra dessa que é quase indestrutível até troquei já algumas barras por ter quebrado mas muito mais difícil do que uma bucha né pessoal então aqui na fiat não vende separado então só vende a bucha junto da barra estabilizadora mil oitocentos e oitenta reais essa bucha aqui pessoal ela tem essa alma de metal ó tá vendo ela é borracha ó ela é borracha aí ela tem essa alma de metal é que aqui ó ela gastou o pedaço porque ó tá vendo é uma alma até grossa de borracha olha essa aqui ó olha o tanto de borracha que tem em volta do metal aí ela foi abrindo folga abrindo folga abrindo folga esfregando acabou cortando ela atingiu metal então além da barra só a barra por si só fica batendo além de bater ela batia em cima do metal então parecia mesmo só uma caixa de direção com folga parecia ser uma ácido amortecedor com folga mas era a bucha da barra estabilizadora então fica essa dica aí espero que vocês tenham gostado eu vou dar uma volta no veículo aí provavelmente acabou a folga eu vou ver se eu coloco ela ali de novo na vala nossa ali chacoalha ela para você na vida real para vocês ver a vida real legal como vai ficar com zero folga e vamos dar uma volta depois e ver se ficou tudo certo pessoal tô debaixo aqui do carro aqui pessoal vou só vou mostrar a cobra morta aqui na emata cobre mostra ela morta ó vou tentar focar lá que o acesso aqui é terrível mas nada como as boas imagens aqui para vocês pronto balança ela para mim por favor ó folga nenhuma só o molejo da barra mesmo que ele tem mas ó folga mesmo nenhuma barulho zero ó aqui também desse lado dá até para ver pela barra barra paradinha lembra que a barra tinha aquele tranco ó aqui que vocês estão vendo balançar porque o próprio veículo tá chacoalhando de um lado para o outro mas ó zero barulho pessoal zero ó pessoal acabei de passar aqui tô finalizando só dando uma volta no veículo a lombada vamos passar na lombada ó passei até um pouco rápido na lombada zero barulho ficou ótimo aqui tem bastante ó ondulação ó você vê que carro balança bastante ó até parei de falar para vocês ouvirem você viu não tem barulho nenhum pessoal ficou ótima aí já deu uma volta já levei no meu alinhador de confiança já fez o alinhamento para mim vocês viram lá na vala que não que acabou total fogo então eu já sabia que o barulho ia parar mas sempre é importante dar uma volta para ver se teve alguma novidade de repente você refina mais um barulho mais alto começa a aparecer outros mais baixo mas ó pessoal ficou ótimo essa rua é bem ruim aquelas ruas todas emendadas sabe dá para ouvir bastante barulho mas ficou ótimo então espero que vocês tenham gostado pessoal fica essa dica aí do caia centro automotivo seu canal de dicas automotivas e se você não é inscrito já se inscreva deixe seu like aí que o like é muito importante e um obrigado a todos